Se a justiça de vocês não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Mateus 5, versículo 20. Jesus está falando da dinâmica da religião. O que é que move a religião? Veja essa palavrinha, justiça. Se a justiça de vocês não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Essa palavrinha justiça aqui é justificação. Então, justiça é justo no tempo de Jesus, na mentalidade bíblica desse tempo, justo é quem pratica a lei, justo é quem pratica a lei, quem faz certinho o que está escrito nos mandamentos, nas normas. Aliás, normas e mandamentos é o que não faltavam no tempo de Jesus. Os fariseus eram, com seus mestres da lei, eram intérpretes das escrituras e nas comunidades, nas sinagogas, onde podiam, no templo, nos círculos de debate, eles eram intérpretes da lei. E não somente faziam memória ou lembravam aquilo que estava escrito, normas e mandamentos, que são muitos, mas também, oralmente, transmitiam outras tradições, outras normas, de forma que a vida religiosa do povo de Israel, naquele tempo, era metrificada, era toda controlada pelas normas, pelas leis. Justiça é como é que a pessoa é justificada diante de Deus. Como é que a pessoa pode dizer, eu estou bem diante de Deus, eu estou quites com Deus, eu estou em comunhão com Ele, estou bem com Deus. Segundo, essa mentalidade que se vivia no tempo de Jesus, no povo de Israel, era praticar a lei em todas as suas minúcias, em todas as suas normas e mandamentos. Estou falando só dos dez mandamentos do Decalo, falando de todas as normas, que eram centenas até milhares de normas que eles diziam ao povo. E o povo tinha que praticar desde o acordado até a noite, tudo estava normatizado, tudo estava controlado pelas normas, em nome de Deus. Ora, isso tornava a vida religiosa, a comunhão com Deus, a prática religiosa, uma coisa sufocante, uma coisa pesada, cargas pesadas nas costas das pessoas, Jesus denunciou assim. E não somente fazia sufocante a religião, mas marginalizava muita gente. Por exemplo, há grupos do Evangelho que são completamente marginais, afastados da prática religiosa, portanto, fora oficialmente da bênção de Deus, da comunhão com Deus, não são justos. Por exemplo, os pastores, na noite de Natal, foram os pastores que foram a Jesus, eles eram marginais, não podiam praticar a lei andando, dormindo pelo campo, cuidando de rebanhos. As profissões que eram tidas como impuras, que tinham qualquer relacionamento com os pagãos ou com o sangue, no caso, por exemplo, dos cobradores de impostos, bom, inúmeras profissões, estados de vida que impossibilitavam as pessoas, inclusive por razão de pobreza, de praticarem a lei de Moisés. Portanto, eram marginais a prática religiosa. Estão me entendendo? Estou falando de uma vida religiosa, regrada sobre a norma. A justiça dos fariseus era ser cumpridor exato da lei. Eles mesmos se apresentavam como cumpridores da lei, justos, justos, cumpridores da lei. Agora você entendeu porque Jesus disse, eu não vim para os justos. Eu não vim para os justos. Para os fariseus, para os que praticavam a lei, imaginavam que estavam quites com Deus porque estavam pagando o dízimo disso e daquilo, e estavam se levantando tal hora, estavam lavando as mãos para comer, guardavam o sábado e faziam tudo o que a lei de Moisés prescrevia. Você lembra que teve muitos atritos entre fariseus, cumpridores da lei, e os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, que não eram assim tão fanáticos no cumprimento da lei. Confusão porque os discípulos, num dia de sábado, quando não se podia trabalhar, colheram espigas durante a caminhada do caminho para comer porque estavam com fome. Confusão porque os discípulos, viram eles, foram comer sem lavar as mãos. Como é que pode a lei mandar lavar as mãos? E outras coisas, tantos, o contato com os pagãos e muita coisa mais. Uma religião sufocante. É bom a gente pensar nisso para a nossa prática religiosa, o nosso discurso religioso, a cobrança que fazemos aos filhos, como dizemos a religião às pessoas, pode ser pautada, essa nossa vida, prática religiosa, pela norma, pela prática da lei, pelo mandamento, fazer isso ou aquilo. Como se fazer isso ou aquilo resultasse em estar em comunhão com Deus. O que nos justifica, diante de Deus, não é praticar a lei, fazer as coisas certinhas, porque nem fazemos as coisas certinhas. O que justifica? Quem nos justifica é Jesus, para começar assim, não é? Por isso fala-se da misericórdia de Deus. Por isso precisamos reconhecer que somos pecadores, porque quem nos justifica é Jesus, com o seu amor, a sua vida entre nós, a sua palavra pronunciada nos revelando Deus, a sua morte na cruz, a sua ressurreição. Jesus, no seu amor por nós, é quem nos justifica, é quem nos reconcilia com Deus, é quem nos põe na comunhão com Deus, nos fazendo filhos de Deus pelo derramamento do seu Espírito entre nós. Não é porque eu pratico a lei, porque for 50 anos, vou fazer 40 anos de padre, já estão convidados para a missa de ação de graças em Carpina, na 27 de agosto. Não é porque tenho 40 anos de padre, que eu estou em comunhão com Deus, estou quietos, minha ficha está bacana lá no céu. Absolutamente. Aí a outra lógica é a lógica do amor. Se eu vivo o amor a Deus e aos irmãos. Por isso, o evangelho de hoje, depois de Jesus falar essa palavrinha, se a justiça de vocês não for maior do que a dos fariseus e dos escribas e dos mestres da lei, vocês não entram no reino dos céus, ele disse um exemplo. Na lei está dito não matar. Bom, tem graus diferentes, mas não matar é o quinto mandamento, é tirar a vida da pessoa. Mas eu estou dizendo a vocês, não é só tirar a vida que é não matar. É não desprezar o irmão. É não tratá-lo como louco, como tolo. É não difamá-lo. Não matar, o contrário disso, é amar. Amar o seu irmão, respeitá-lo, promovê-lo, defendê-lo. perdoá-lo. O amor, essa é a norma. Se há uma norma, é o amor. Esse é o amor. Isso faz a religião, a nossa prática religiosa, mais leve. Na verdade, mais leve. Não pode ser sufocante. Não pode ser, como Jesus dizia, eles, falava desse pessoal aí, eles atam pesados, fardos, nas costas das pessoas, mas eles mesmos, nem com o dedo, tocam nele. Burlavam a lei, mas faziam-se de santos, apareciam santos. Isso nos põe, irmãos e irmãs, na relação com a palavra de Deus. Onde estão essas normas e leis? Façam uma lista de leis e normas de tudo que está mandado no Antigo Testamento e até no Novo e não vai ter caderno que caiba tantas leis, tantas normas. Faça isso, faça aquilo. Temos que fazer alguma coisa? Com certeza. Quem ama faz muito mais. É isso que Jesus está dizendo. Se a justiça não for maior, quem ama faz muito mais. Quem ama vai além. que o amor, como disse Jesus, amor maior é aquele que dá a vida. Chegar a entregar a vida foi o que Jesus fez. Não tem um mandamento deia a vida para o seu irmão, morra por ele. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Quem ama faz mais do que está escrito. Não faz só o que está escrito. Por isso ele diz, quando for para o tribunal de um desentendimento com o irmão seu, resolva logo no caminho. O amor faz mais. ceda, converse, negocie, acerte. Isso é maravilhoso. Esse é o caminho do amor a Deus e aos irmãos. A lógica da nossa prática religiosa tem que ser a lógica do amor que nós experimentamos. A nossa relação com a palavra de Deus. Você leu a segunda carta aos coríntios, não foi? No capítulo 3. Uma coisa maravilhosa disse que os israelitas, que Paulo falava do tempo dele, dos conflitos que existiam com o mundo judeu. Hoje não devemos falar assim, mas os israelitas eles leem as escrituras sagradas que é o Antigo Testamento. Mas eles leem as escrituras, diz Paulo aqui, com o rosto velado. O que quer dizer isso? Com um pano na face. Estão com o rosto coberto. Não podem ver com clareza a palavra que está sendo proclamada. Agora Jesus disse, está no rosto, está no coração, quando eles leem as escrituras, eles, como tem um véu no seu coração, eles não enxergam. Mas quando eles acreditam no Senhor, quando eles reconhecem Jesus como o Salvador, esse véu é tirado e eles veem com clareza. Aí Paulo disse, nós temos o rosto descoberto, você precisa fazer isso, descoberto. Isto é, nós contemplamos a glória de Deus. Aonde? Na palavra? Na criação? Nas pessoas? Na história? Por isso, não podemos ficar alienados das coisas. Porque contemplamos a glória de Deus que está aí, Deus que está agindo nesse mundo. Rosto, com o rosto descoberto, diz Paulo, nós contemplamos a glória do Senhor que nos ilumina e que nos faz luz também para os outros. Coisa maravilhosa. A nossa chave para entender a Bíblia Sagrada também no Antigo Testamento é a fé em Jesus. O reconhecimento, o acolhimento do amor que Jesus nos manifesta, o amor de Deus. Afinal, o que é o Evangelho? O Evangelho é a grande proclamação do amor de Deus por nós que se manifestou em Jesus na sua vida, na sua paixão, na sua morte, na sua ressurreição. amor que nos transforma, disse Paulo, luz que nos transforma. Esse é o Evangelho. Então, a nossa vida, a nossa prática religiosa há de ser movida pelo amor. O amor a Deus, o amor a Cristo, Jesus, claro, Deus, o amor aos irmãos, amor alimentado particularmente na audição, na leitura da palavra de Deus, a palavra que é proclamação não de uma norma, não de uma receita, não de uma obrigação de um código de mandamentos extensivo, mas é a manifestação, a expressão, a revelação de um amor infinito, imenso por nós, que nos transforma e nos faz também ser compassivos, misericordiosos, capazes de reconciliar, de trabalhar pela paz, movidos pelo amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.